Música Quando não há leite materno, bebês podem tomar o de vaca ou apenas fórmulas infantis. A questão tem gerado polêmica após uma recomendação do Ministério da Saúde, divulgada em novembro deste ano. O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos indica o consumo do leite de vaca para bebês com mais de nove meses que não recebam o aleitamento materno e em casos que seja difícil o uso de complementos. Mas muitas famílias já recorrem a essa alternativa devido ao alto preço das fórmulas. Mas a orientação provocou uma reação imediata da Sociedade Brasileira de Pediatria que encaminhou um ofício ao Ministério. A entidade ressalta as possíveis consequências do uso do leite de vaca nesta faixa etária e defende que um guia deve servir para indicar o que é ideal para a saúde. Se sabe há bastante tempo os malefícios, vamos dizer, do leite de vaca antes de um ano de idade. Questão de se a criança tem uma diarreia, ela pode desidratar de uma forma mais grave. Eu perco ferro e não absorvo ferro de forma adequada. Tem excesso de proteína que leva à obesidade infantil. Para a Sociedade de Pediatria, não há dúvidas de que o aleitamento materno é a melhor alternativa. Porém, se ele não ocorre, as fórmulas têm composição que se aproximam do leite da mãe. Já a Rede de Saúde de Porto Alegre acompanha a recomendação do Ministério da Saúde. A coordenadora do Comitê de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável do município entende que a diretriz traz o leite de vaca como alternativa e não como primeira opção. O Brasil tem uma realidade de que mulheres que não acessam a fórmula infantil e elas precisam da recomendação de um profissional. O material, o guia alimentar, ele não fala como diluir, ele não fala como utilizar. Ele fala que a mulher deve procurar um profissional de saúde para receber orientações sobre a utilização do leite de vaca, sendo essa a opção da fórmula segura e que garanta os nutrientes. O assunto foi abordado nesta segunda-feira em um seminário promovido pela Prefeitura na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Após um amanhecer mais frio do que o normal para a época em muitas regiões, o sol predomina em todo o estado nesta segunda-feira. As temperaturas sobem ao longo da tarde, mas em partes do oeste e do norte, há possibilidade de chuva isolada no início da noite. Na capital, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Butiá, na região carbonífera, as temperaturas variam entre 13 e 25 graus. E em Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai, os termômetros marcam entre 12 e 24 graus. Essa chamada indica que alguém está tendo uma parada cardiorrespiratória e que um voluntário pode ajudar. Esse é um projeto pioneiro no país. O aplicativo Coração no Ritmo Certo vai reunir pessoas que serão treinadas pelo SAMU de Porto Alegre ou entidades parceiras e que poderão prestar o primeiro atendimento quando forem acionadas. O solicitante liga para o SAMU com uma pessoa passando mal, com uma possível parada cardiorrespiratória. O médico regulador faz as perguntas de rotina, como a gente sempre faz, identifica que é uma parada cardiorrespiratória e o médico da Central de Regulação do SAMU vai acionar a rede de voluntários do aplicativo, enquanto a ambulância está a caminho. A iniciativa quer reduzir o tempo de resposta a uma ocorrência. A cada minuto sem atendimento, um paciente em parada cardíaca perde 10% de chance de recuperação. Em torno de 20% das paradas cardiorrespiratórias, em média, elas são revertidas. Então, a ressuscitação ocorre em torno de 20% delas. A nossa taxa de reversão aqui, de ressuscitação no SAMU Porto Alegre, dos últimos sete meses que a gente fez desse ano, foi de 28,9%. Em cidades que têm essa cardioproteção do aplicativo, similar ao nosso, essa taxa pode chegar em 50%. Na fase de teste do projeto, os voluntários serão profissionais da saúde. A previsão é de que pelo menos mil pessoas atuem nessa primeira etapa, que deve durar seis meses. Mas o SAMU já está recebendo cadastros da população em geral. Depois de passarem por treinamento, elas vão receber um código, e é aí que o aplicativo começa a funcionar. O SAMU disponibilizou um endereço de e-mail para quem tiver interesse em saber mais sobre ser um voluntário. Os pés descalços que inicialmente caminham, se adaptando ao solo, à grama, mas que logo correm. Esse é o Arthur Peters Moreira Pinto. Em dezembro, ele faz 10 anos. Como toda criança, ele adora brincar em uma pracinha. Camila, a mãe e a avó, a Sônia, estão sempre por perto. Arthur nasceu com autismo e também má formação crânio-facial. O que para muitas pessoas parece anormal, a Camila encara como diferente. E diferente todos somos. Então, que conheçamos e convivamos com essas diferenças. Que o Arthur seja conhecido e conheça o mundo. A gente vai passando situações constrangedoras, assim. A gente vai passando muita dificuldade pelo julgamento, pela falta de informação que as pessoas têm em relação às pessoas com deficiência, que ainda são um pouco colocadas como um problema. Então, muitas vezes me perguntavam qual o problema que ele tem. Não, ele não tem um problema. Ele tem um diagnóstico, ele tem uma limitação. Não é um problema. Então, para mostrar para as pessoas, tudo veio, de tudo que a gente passou, para mostrar para as pessoas que uma pessoa que tem uma deficiência tem uma limitação e não um problema. E junto com isso, ela tem muitas capacidades, muitas habilidades. Para mostrar que as diferenças existem, que cada pessoa pode ser de um jeito diferente e que ela tem que ser respeitada como pessoa do jeito que ela é. E que ela consegue ser e que ela veio para ser daquela forma. As pessoas estão vivendo num mundo que é diverso, mas elas têm muita dificuldade de lidar com essa diversidade que a gente tem no mundo ainda. Essa é a questão da diversidade, da inclusão. Como se vê o outro? Porque ele tem uma deficiência, ele não é uma pessoa? Ele é uma pessoa. Foi incluso em todas as festas, em tudo que se faz. Ele sempre esteve presente. Então, se o outro olha num olhar diferente, que também a gente conversa sobre isso, que existe, claro, um impacto. Porque ele é uma criança em 10 milhões. Aqueles que ainda se impactam com o diferente, são porque não têm ainda a capacidade de compreensão. E foi a partir dessa consciência que há cerca de um ano e meio surgiu a grife Divina Cria. Uma linha de roupas com personalidade própria. Cada coleção é inspirada em alguém com algum tipo de diferença, que trabalhe as características de pessoas com deficiência e que exalte essas pessoas e suas capacidades. Hoje a gente tem a expressão pessoa com deficiência. A pessoa vem na frente, né? E as pessoas tendem a olhar a deficiência primeiro. O que ela tem? Não perguntou o nome da criança. O que ele tem? Não perguntou nem o nome dele. Bom, ele é o Arthur e ele tem uma deformidade face. Entende? Então, para que viesse essa questão das pessoas, da forma que elas são, da beleza que elas têm, porque a gente tem padrões pré-estabelecidos de beleza, de tipos de pessoas que são aceitas ou são mais evidenciadas. Então, vamos mostrar o outro lado, vamos mostrar a beleza de cada um como é. Porque tem, né? Porque tem. Exatamente todas as pessoas têm a sua beleza. A sua beleza não está só num padrão de cor de cabelo, de olhos, de altura, de formato de corpo. A beleza de cada um está naquilo que a pessoa é. O tema de cada coleção vem com inspiração em uma pessoa que tem as suas deficiências e tem as suas capacidades, as suas habilidades. Então, a gente pega, começa a conversar com as pessoas que estão próximas dessa pessoa que a gente escolheu, começa a ver como é o convívio dessa pessoa, quais são as características que essa pessoa tem e cria uma coleção ali que fale da deficiência que essa pessoa tem e fale da pessoa. Por exemplo, na primeira coleção, o Arthur, ele tem um olho só. Então, a gente trouxe essa questão do olhar, do olho que ele tem, dos cílios grandes que ele tem, que é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Na segunda coleção, a gente trouxe o tema da liberdade, porque a gente trouxe uma menina que se chama Valentina, que é linda, que tem um sorriso assim, contagiante, é uma menina muito alegre. E tem a holoproencefalia que, para a maioria das pessoas, não é o mesmo diagnóstico, mas ela tem uma paralisia cerebral. Então, ela tem uma dificuldade motora na realidade. E aí, a gente trouxe a Valentina trazendo essa questão da liberdade, trouxe ela com os cabelinhos para cima, com os passarinhos voando, simbolizando que a limitação motora dela não a impede de fazer nada. Pessoas e profissionais de segmentos diferentes se uniram à confecção em prol de uma ideia maior. A Divina Cria desenvolve e apoia ações diversas com foco na inclusão. Camila, hashtag diferente é ser você. Essa é a bandeira. Essa é a bandeira, hashtag diferente é ser você. Porque cada um é um. Todos nós estamos na diversidade, mas todos nós somos diferentes dentro dela. Legenda Adriana Zanotto